Abertura 11h55, Os Trapalhões 12h25, DFTV Primeira Edição 12h50, Globo Esporte 13h15, Jornal Hoje 13h40, Video Show 14h15, Vale a Pena Ver de Novo Felicidade 15h25, Sessão da Tarde Meu Adorável Android 17h, Série Brasileira Riacho Doce 18h, Anjo Mal 18h45, DFTV Segunda Edição 19h, Corpo Dourado 20h, Jornal Nacional 20h30, Horário Político 20h50, Por Amor 21h55, Som Brasil 22h55, Intercine 0h40, Jornal da Globo 1h05, Campeões de Bilheteria Encontros e Desencontros Boa noite o Sobhurt 12h55, Stadium 12h55, Min Lotus 13h10, корabed snippet 25h 25h